É o que o Zé Alencar, por simplicidade, por companheirismo, ele nunca vai reconhecer. Mas quem faz política nesse país sabe do seguinte, eu já estava cansado de ter 30% de votos nas eleições presidenciais. E eu tinha uma agonia, o Duce participou de uma reunião, quando foi decidir que eu seria candidato a terceira vez, e eu dizia, gente, eu não posso ser candidato igual eu fui as outras vezes, eu vou para o Matadouro. Porque viram todos contra mim, gente, não tem jeito. Bem, quando eu fui convidado para a tua festa de 50 anos de aniversário da tua vida empresarial, eu jamais imaginei ir na tua festa. Eu falava, eu vou na festa desse empresário, grande empresário, o que eu vou fazer lá? Não tem nada para ir lá. E o pessoal insistiu, insistiu, insistiu. E aí, cada vez mais, eu acredito que Deus estava com o dedinho ali. Eu fui, sentei, humildo e mente, candidato três vezes derrotado, desfilava o governador e serra por tudo quanto é lado, assim. Governador de tudo quanto é partido político, autoridades, ministros. Só o Itamafranca que não foi, porque estava com uma certa birra com o Zé Lecá. Mas, e eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Estou lá. Daqui a pouco chega um baixinho que trabalha com o Zé Lecá, o Adriano, e veio com um papelzinho, ó. O Zé Lecá perguntou, o senador perguntou se o senhor quer falar. Eu falei, não, o que eu vou falar, pô? O que eu vou falar? Aí eu não falei. Aí eu fiquei lá. Aí o Zé Lecá foi falar. Quando o Zé Lecá começou a contar a vida dele, eu, na hora, eu falei, está aí o meu vice. Por Nossa Senhora, que foi uma coisa, quase que um toque de mágica, eu falei, encontrei o meu vice. E aí era preciso tentar conversar com ele. Antes a gente já tinha feito uma reunião, porque, embora eu não conhecesse o Zé Lecá, eu ficava sempre hospedado no Hotel Wembley, hotel de três estrelas, que eu era bem tratado. Nada de graça, porque sempre cobraram. Até que o Zé Lecá um dia me ofereceu a suíte dele. Sabe, que eu passei a ficar lá e começamos a conversar um pouco de política. E aí, quando eu desconfiei que eu tinha encontrado a minha cara à metade na política, eu falei, agora eu preciso conversar com ele. Por sorte, o PMDB tinha derrotado ele numa disputa interna, que eu não vou entrar em detalhe aqui. E eu cheguei em Brasília, no gabinete do Zé Lecá, ele estava do jeito que está agora aí, rindo. Eu falei, Zé, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu acho que o PMDB não foi leal com você ontem, se derrotou. E eu... E eu... queria saber se você está disposto a ser o meu vice na próxima eleição. Você, obviamente, que vai ter que trocar de partido político, porque o PMDB está noutra. Você... Ele não hesitou. Será que o PT me aceita? Eu falei, aceita? Aceita? Eu era que estava aceitando, eu estava necessitando. E foi como se a gente encontrasse duas pedras, duas peças que se encaixassem perfeitamente bem. Primeiro porque tinha um pouco de preconceito, possivelmente por culpa nossa mesmo, ou por preconceito mesmo, mas tinha um espaço a ser preenchido, sabe, que o Zé Alencar preencheu. Ou seja, no começo, muita gente não quis, não é, Zé, que o Zé, alguns companheiros do PT, ficaram, é, mas vai trazer aí, não sei das quantas, tal. Depois, no meio da campanha, esse pessoal precisava mais do Zé Alencar do que eu. Porque ele passou a ser coqueluche da esquerda do PT nos debates por esse país afora. Pense num Estado que tinha mais gente secretária, onde o Zé Alencar era chamado mais para convencer as pessoas da boa aliança. e eu penso que o Zé Alencar tem, sinceramente, metade da responsabilidade que eu tenho pelo fato de a gente estar governando esse país há oito anos. Sete. ele muitas vezes não se valoriza, acha que não tem nada disso, tal. Eu acho, Zé, que não é apenas a questão de voto, é a questão da garantia. Você foi uma espécie de um fundo garantidor que eu precisava. Sabe? é verdade. Porque, com você, na vice, eu chegava no debate, um empresário de 50, trabalhador de 100, falava, você não entende nada, filho? Eu não entendo nada. O meu empresário aqui é o Zé Alencar. Está aqui, olha o tamanhão do bicho aí. Porque isso passou a dar respeitabilidade, passou a ganhar uma dimensão que a gente não tinha. E eu acho que isso foi uma coisa determinante, Zé. Além disso, esses sete anos de convivência, que poderia ser mais se o pessoal quisesse, não é, Zé? O pessoal não quer, mas o pessoal fica discutindo esse negócio aí de cortar os mandatos, então nós dois, nós dois, até que gritaríamos mais uns cinco anos de batalha. Mas, como democrata, nós estamos quietinhos. Vamos esperar o jogo ser jogado.